Eu deixo você ir, eu deixo você ir Eu garanto não dou uma semana e vai querer voltar pra mim E se imagina, partida porrozeira Falou pras suas amigas, eu era só um passatempo que logo iria me deixar Já tô sabendo, já faz algum tempo, tava esperando esse momento Ouvi da tua boca um eu te amo, que eu sou todo seu Eu disse vai, vai achando que quem vai sofrer sou eu A gente se deixando será só uma vez, pra nunca mais Eu deixo você ir, eu deixo você ir Eu garanto não dou uma semana e vai querer voltar pra mim Eu deixo você ir, eu deixo você ir Eu garanto não dou uma semana e vai querer voltar pra mim Eu disse vai, vai, vai achando que quem vai sofrer sou eu A gente se deixando será só uma vez, pra nunca mais Eu deixo você ir, eu deixo você ir Eu garanto não dou uma semana e vai querer voltar pra mim Eu deixo você ir, eu deixo você ir Eu garanto não dou uma semana e vai querer voltar pra mim Eu deixo você ir, eu deixo você ir Eu garanto não dou uma semana e vai querer voltar pra mim Eu deixo você ir, eu deixo você ir Eu garanto não dou uma semana e vai querer voltar pra mim E em nome dele, Jumaria Marques Que seu é nome dele Leiton Tiago Agora a nossa preta é com a gente Batida Flor Roseia Dança, Eteria Rabujão Silvio Marquão Eu tô chegando no forró, não quero ver ninguém parado Que banda forroceira, respeito suicado Sanfona no estacada e swing no cantor Foi nesse balançado que o forrozeiro aprovou Eu tô chegando no forró, não quero ver ninguém parado E ser batida forroceira, respeito suicado Subuna no estacada e o swing no cantor Olha o balançado que o povo aprovou O forrozeiro gosta, o forrozeiro é quem conhece Quando toca no som, no paredão lhe estremece Pé dá o caixa na cara e swing no gogó Respeito os forrozeiro Do interior Eu tô chegando no forró, não quero ver ninguém parado Olha a minha banda forroceira, respeito suicado Sanfona no estacada e o swing no cantor Foi nesse balançado que o Renato Picos estourou Eu tô chegando no forró Essa banda forrozeira, respeito suicado Sanfona no estacada e o swing no cantor Olha o balançado que o forro aprovou O forroceiro gosta, o forrozeiro é quem conhece Quando toca no som, no paredão lhe estremece Pé dá o caixa na cara e swing no gogó Respeito os forrozeiro Do interior Eu tô chegando no forró, não quero ver Olha a minha banda forrozeira, respeito suicado Sanfona no estacada e o swing no cantor Foi nesse balançado que no paredão Estou chegando no forró, não quero ver ninguém parado Isso é partida forrozeira, respeito suicado Sofona no estacada e o swing no cantor Olha o balançado que o forro aprovou Vai, vai, toma que é sucesso Olha o som do paredão Paredão CRM Carinhão R. Fontes Para João Mariamac Barbearia André Lima Paredão do Hulk Paredão Estrela Lume da Fereceu de Lágua Hoje eu vi sua foto beijando ele no face E despedaçou, pois poderia ser a gente Só me resta desistir, nossa história acabou Desisto de você, desisto do amor E seja feliz, já que comigo não quis Não se preocupe comigo, agora tanto faz Seja feliz, meu ex-amor Deixa que eu me viro com a minha dor Você vai casar e eu vou me afundar No fundo da solidão, só você pra me tirar Seja feliz, meu ex-amor Deixa que eu me viro com a minha dor Você vai casar e eu vou me afundar No fundo da solidão, só você pra me salvar Seja feliz, meu ex-amor Deixa que eu me viro com a minha dor Você vai casar e eu vou me afundar No fundo da solidão, só você pra me tirar Isso é a batida, porroseira E clara, só você seca Segurece aí, Natinho Produções Eu sou o Renê, Renê Moro, na primeira feira Eu sou o Tiago, atua na nossa praia Bora relembrar, sim, menino Relembrando a minha batida, porroseira Chama, chama Olha a batida Relembrando é bom, de relembrando é bom Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia, na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas, tenho pra contar Muitas palavras, tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu, me convotei, eu fui um bom rapaz Mas sei que posso ser bem muito mais Isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia, na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas, tenho pra falar Muitas palavras, tenho pra Tô me guardando há tempos pra você Eu, me convotei, eu fui um bom rapaz Mas sei que posso ser bem muito mais Isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Dancei, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Dancei, dancei agarradinho com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Dancei, dancei só com você Agarradinho, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Passei a noite no forró Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar Amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa Só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Amor, amor Eu tô atraente Estou em tuas mãos E me deixar de ser criança E me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil Foi difícil pra lhe convencer Pensar em cair nos teus braços E depois sofrer Com medo de entregar de vez Meu coração Mas você me ensinou Que o amor Tira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou Que o amor Tira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar Amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa Só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Somente o meu Eu acho que você chegou E conquistou meu coração Com esse teu jeito Eu atraí-te Estou em tuas mãos E me deixar de ser criança Você me ensinou Eu sei que não foi fácil Foi difícil pra lhe convencer Pensar em cair nos teus braços E depois sofrer Com medo de entregar de vez Meu coração Mas você me ensinou Mas você me ensinou Que o amor Tira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou Que o amor Tira a solidão Foi fruto do que você me fez Por que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar Amar, amar Amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa Só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Somente o meu Para falar de amor Olha a batida Olha a batida Essa é a minha batida Eu vou rosar Menino, chama Eu briguei Estava fora de mim E tanto que te expulsei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor E meu amor Eu amo você Chama Em nome de São Dupont O melhor do Rio Grande do Norte Meu parceiro João Maria Marques Essa aqui é pra você, meu parceiro Roberto Barreto É o nome dele Esse eu zinho do amor Barbearia, meu parceiro André Lima Chama Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Pra relembrar Essa aqui é a minha batida forrozeira E o nome de quem sei o zinho do amor Meu parceiro João Maria Marques Chama JM Veículos Bora minha batida forrozeira Renato Vix Oh, musicão Toca a Saraí Caminhão R.2 Piauí Maranhão É com o Roberto Barreto E vai Vai de uma vez Não voltes mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez E de dizer que eu não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai de uma vez João Maria Marques Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me usou Você me usou Você mentiu Eu falei partida Partida forrozeira Quem gravou o que eu vou sofrer Você me usou Você me usou Bora meu parceiro Eu sei que fosse um sonho Mas era real Mas era real Você se desculpando O que é que eu vou sofrer O que é que eu faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Do seu amor Falsificado E você me usou Tô cansado Tô cansado Toroio e limboeiro Chama Para minha batida Corrozeira Eu sei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Me falava coisa sem motivo Nada tão normal E eu acreditando Nas palavras de amor Você me falou Que me amava tanto E foi se afastando Você que brincou de amor E me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentira Do seu amor Falsificado Você que brincou de amor E me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Do teu amor Falsificado Bora, Johnny Caixa O homem do Pão de Mel Barbearia André Lima Varelo do Hulk Estúdio Nenê Ferreira É a melhor João, Johnny, divulgações Tiago, divulgações Emanuel Vitor, divulgações Chama, chama Bora, minha batida Corrozeira Roberto Barreto O maior estourado Piauí Baranhão Chama Olha que hoje a noite é nossa Hoje a noite é imprompete E vem dançar no meu piseiro Só no paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmatelo E hoje a noite é nossa Hoje a noite é imprompete E vem dançar no meu piseiro Só no paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmatelo Aumenta o pão que hoje a barra É sem limita Tem virose, tem um risco Mas volta é pra gerar O paredão total O moreno Eu sou em cavalo Não quero nem saber Hoje volta é pra gerar Olha que hoje a noite é nossa Hoje a noite é imprompete E vem dançar no meu piseiro Só no paredão E as bebês sentar pro chefe E hoje vai e vai Hoje a noite é nossa Hoje a noite é imprompete E vem dançar no meu piseiro Só no paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmatelo Aumenta o pão que hoje é barra É sem limita Tem virose, tem um risco Mas volta é pra gerar O paredão no talo Morena, só em cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou Até lá, chama! Vai, 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 vai partida por roseira Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava misturando nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eita, musicão Essa com certeza toca No paredão CRN Eita, musicão Eita, musicão Eita, musicão Vaqueiro bom de gado Rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher Com dinheiro no bolso pra fazer os mantelos Minha profissão é essa roda no Brasil inteiro Vai, vai Chama que é sucesso A caminho da vaquejada Meu cavalo vai no caminhão Engadado no meu carro Bem cabuloso Vai meu paredão E na pista com meu cavalo Eu sou vaqueiro respeitado Na festa com os amigos Vaqueiro desmantelado Só tem duas coisas que definem o vaqueiro Ser bom de gado E ser raparicão Vaqueiro bom de gado Rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher Com dinheiro no bolso pra fazer os mantelos Minha profissão é essa roda no Brasil inteiro Olha, vaqueiro bom de gado Rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher Com dinheiro no bolso pra fazer os mantelos Minha profissão é essa roda no Brasil inteiro A caminho da vaquejada, meu cavalo vai no caminhão Engatado no meu carro, bem cabuloso vai meu paredão E na pista com meu cavalo eu sou vaqueiro respeitado Na festa com os amigos, vaqueiro desmantelado Só tem duas coisas que definem o vaqueiro Ser bom de gato e ser rapariqueiro Vaqueiro bom de gato, rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher O dinheiro no poço pra fazer o desmantelo E a profissão é essa rota do Brasil inteiro Vaqueiro bom de gato, rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher O dinheiro no poço pra fazer o desmantelo E a profissão é essa rota do Brasil inteiro Olha o swing, olha a partida da verdade E a profissão é essa rota do Brasil inteiro Crepso Produções Sempre atira a corposeira Olha o swing, olha a batida forrodeira Chama, e não tinha feito veículos Renato, Pico, caminhão R-Pontes Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não estivesse... O quê? Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Chama Fora de unicaixa O homem do pão de mel Lando o bom O melhor do Rio Grande do Norte Estou lembra o não, viu? Chama que seu vinho do amor Para a minha estrela Jean Germano J. Gerson Bora minha partida forrofeira